Fala aí galerinha dos memes de Baby Doge Coin Então é o seguinte pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar aqui sobre a Certiq Que emitiu um alerta agora há pouco galera Sobre a Baby Doge Coin A gente vai ver aqui com vocês o que eles estão alegando aqui Sobre a Baby Doge É muito importante vocês assistirem esse vídeo até o final Para entender aí o que a Certiq está emitindo pra gente E também pessoal, Baby Doge Coin hoje está com uma altinha de 1% Está cotada em 33,48 A sua capitalização do mercado está aumentando o volume de negociação Nas últimas 24 horas aumentou 11% É muito importante vocês deixarem o like aqui Se inscreverem no canal Para não perder nenhuma notícia que a gente sempre traz atualizada Para vocês aqui de Baby Doge Vamos bater a marca de 25 mil inscritos É importante a gente bater a marca de 25 mil inscritos Eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui no canal Então é o seguinte Baby Doge galera Aqui no Twitter oficial Chegou a 1 milhão de seguidores Foi emitido um alerta Sobre algo que aconteceu O que anda acontecendo Então a gente vai dar uma olhada aqui E a Baby Doge retweetou isso aqui Há duas horas É muito importante vocês assistirem Aqui tem um vídeo da Certiq Sobre auditorias Sobre a segurança da auditoria Sobre como a Certiq tem uma proteção Sobre assegurar um projeto O que ela não assegura qualquer projeto Então aqui está em inglês Tem um PDF ali Eles mostraram como é que você consegue Identificar esse PDF Com a auditoria oficial da Certiq Feito por especialistas capacitados Em analisar blockchain Não é feito por qualquer pessoa São especialistas E são capacitados para analisar blockchain E entender o que o projeto traz De grande diferencial e segurança Para os investidores Então vamos traduzir o que está escrito aqui O que a Certiq emitiu Sobre a Baby Doge Está aqui Novo episódio de segurança 60 segundos Que são um minuto Nos lhe daremos as descobertas Confira e preencha Arroba a Baby Doge Com o relatório da auditoria da Certiq Para saber mais Confira na página completa Do projeto aqui Então se você clicar aqui Galera você vai direto para a Certiq Então você vai conseguir Que conferir todos esses dados Que a Certiq passou para a gente Naquele pequeno vídeo Nesse pequeno vídeo Em 60 segundos A gente consegue ter acesso aqui Com todo Todo mundo consegue fazer isso E se você é holder de verdade De Baby Doge Coin Se você é aquele holder Investidor Que investe em Baby Doge Coin É muito bom saber disso E agora se você não investe Em Baby Doge Coin E aí galera Não interessa muito para vocês Então é só para quem é investidor De Baby Doge Coin Coloca o hashtag Baby Doge Coin Eu invisto Coloque quanto você investiu Em Baby Doge Coin de verdade E quanto você já faturou De Baby Doge Nas altas que teve E aqui está pessoal O PDF onde você tem acesso Vou fazer o download dele aqui E basicamente Essa certificação saiu aqui Em 16 de novembro Uma atualização de 2021 E aqui segura todas As certificações aí Do token Baby Doge A gente sabe que aconteceu Uma queima de 4 quadrilhão E surgiu um rumor aí Que essa queima Seria uma queima falsa Não sei da onde tiraram isso Tá pessoal Não sei exatamente Da onde tiraram essa informação aí Comente aí Se vocês sabem Quem falou isso Porque não sei galera A certificação do Baby Doge É muito segura Se você perdeu dinheiro Com Baby Doge Aí você investiu Você entrou no momento Errado Se você entrou no momento De alta E perdeu E agora diz Que o Baby Doge Não é mais seguro Aí é bom você estudar um pouquinho Mas quem sabe Investir em Baby Doge Que a gente está lucrando muito Eu por exemplo Já lucrei muita grana Com Baby Doge Já lucrei tanto aí galera Que cada vez que ele auxila Eu consigo reentrar novamente E ganhar mais E recomprar muito mais Então minha carteira É hold puro de Baby Doge Comente aí se você é hold Mão pesada aí galera Comente quanto você já Investiu em Baby Doge E aí eu só tenho a dizer isso pessoal Aquela investidor que não sabe Fazer o investimento E perder o dinheiro É porque não estudou Depois se perdeu o dinheiro E aí vem chorar aqui Nos comentários E não adianta galera Se você não sabe investir Tem que primeiramente estudar Se você estudar E em cima das notícias E está atento no mercado Você não perde dinheiro Em criptomoeda Você só tende a ganhar E o projeto Baby Doge Ele está entregando Todo mês queimas Diminuindo seu supply Tirando todos os tokens Que estão aí disponíveis De circulação Quem que vai queimar 13 milhões de dólares Me diz quem que vai queimar 13 milhões de dólares Ah mas ele queimou Da carteira Que era a carteira Que era a carteira Que estava bloqueada Tá beleza Se tivesse queimado A carteira bloqueada Eu não sei Isso não está afirmado Tá isso Não está aí Provado Só tem rumor Tá Então vamos dizer Que queimou 13 milhões De uma carteira bloqueada Tá Quem que me joga 13 milhões de dólares Fora Aí essa pergunta Fica aí pra você Que falou isso Quem que joga 13 milhões de dólares Fora Ninguém é doido De jogar 13 milhões de dólares Fora Porque Os 4 quadrilhões De baby doge Vale isso Galera Você acha Que o desenvolvedor Do projeto Ia estar jogando Fora dinheiro Para que Sacrificar o projeto Para o projeto Andar E aí tem alguma coisa Meio então Que não está fechando Né galera Então eu acho Que o baby doge Ele não está fazendo Isso para jogar Só dizer Ah estou jogando Dinheiro fora Aqui Estou espalhando Dinheiro Estou jogando fora Então aí Já se vê Que isso tudo É balela Tá pessoal Eu vou falar a verdade É balela E não tenho o que dizer Tá Então O baby doge Está queimando Sim galera Está queimando Tokens de circulação Diminui sim Tá Está diminuindo O token de circulação Não vai fazer Efeito no gráfico Assim como Os mãos da alface querem Não é bem assim Galera Você tira 5 quadrilhões De token Que está circulando Não vai repercutir No gráfico Do dia para noite Vai demorar Às vezes meses Tá E às vezes Vai ter que juntar 3, 4 queimas E a gente sabe Que quando Quando enterar Um ano Devido do baby doge Ainda vai ter Uma promessa De novas queimas Porque É só até o primeiro ano Que o desenvolvedor Do token Vai queimar E aí Depois do primeiro ano Ele nem falou Como que vai ser Então Ele poderia Muito bem Nem queimar mais Ele podia Simplesmente dizer A partir do próximo mês Eu não vou queimar mais Pronto Você acha Você acha que ele Está queimando dinheiro De propósito De graça Para que? Para saudar Para fazer o projeto Andar Ele não vai queimar Os baby doge Para dizer Só que queimou Para incentivar a galera A comprar Você não é obrigado A comprar A criptomoeda Está ali Nos mercados De bolsa De criptomoeda Ninguém é obrigado A ir ali Fazer a compra Compre quem quer Ninguém é obrigado A pegar os seus dólares Para comprar Então Quem está comprado Sabe o risco Que corre Assim como eu Estou comprado Porque eu sou Hold de verdade Eu tenho Baby doge Guardado Eu não fico falando Que baby doge Está acabando E não tenho Baby doge Eu tenho sim Já mostrei aqui Que eu tenho Baby doge guardada E comprada Bem guardada E comprada Então Quem não tem Não tem nem o que dizer Quem não tem É porque Perdeu dinheiro E aí Fica aí Com essa história Que baby doge Vai morrer Mas mesmo que Essa história Se espalhe Eu vou ficar com baby doge Até o final Mesmo que o baby doge Não valha mais nada Eu vou continuar Porque se eu perder Aquele dinheiro Investir de baby doge Para mim Vai tanto fazer Porque não vai fazer Efeito Nos meus ganhos Que eu já tive Com baby doge Porque aquele Que eu tenho Guardado É tudo lucro Isso é para os mãos Da faça saber Que é tudo lucro Eu não Estou com dinheiro Que eu não posso investir Estou com dinheiro Que eu lucrei Por que? Porque quem estuda No mercado Ganha Quem não estuda Simplesmente É vou falar a verdade Se ferra E é assim que acontece Então se você Chegou aqui no canal Te convido Para você se inscrever Para você aprender A ganhar dinheiro De verdade Para não ficar Ouvindo essas balelas E depois Ficar perdendo dinheiro E ficar chorando Junto com eles Porque é assim Que vai acontecer Mão da alface Vai se reunir Com os outros Mão da alface Vai chorar com os outros Mão da alface também E quando a gente E quando a gente Falava que Agora aconteceu A guerra da Rússia A Ucrânia Vai cair Tudo mercado E eu só espiando O mercado Só olhando E observando Todo mundo vendendo Todo mundo correndo O que eu fiz Esperei e aguardei Quando os americanos Fizeram lá As sanções Em cima da Rússia Nos bancos O que aconteceu Todo mundo Correu para as criptomoedas O que aconteceu O que aconteceu O criptomoedas subiram E aí os mãos da alface Que correram O que aconteceu Perderam o dinheiro De novo Então é falta de paciência E falta de estudar Galera É isso que falta um pouco Eu sei que aqui no canal Tem uma galerinha Muito estudiosa Tem um grupo do Telegram Vocês podem entrar Aqui no grupo do Telegram Tem uma galera Que sabe muito Muito mesmo Muito mais do que youtuber Tem galera aqui No canal Que está aqui No grupo do Telegram Que sabe muito mais Do que muito youtuber Que não sabe nem Ler o gráfico Não sabe nem o que é gráfico Não sabe nem riscar Um suporte Uma resistência Vou falar a verdade Não sabe nem riscar Um suporte A resistência Olha aqui O pessoal O Baby Doge Está respeitando Está respeitando Essa resistência Aqui Ele tentou romper Não conseguiu ficar ali O que aconteceu Caiu novamente Então Se ele conseguir romper Essa resistência Ele pode buscar o 35 Tentou romper Uma vez Não deu Lembrando que é uma regra No trade 90% dos rompimentos São falsos 90% É uma regra Ah rompeu Eu já vou comprar Não pessoal Rompeu Vai ter que esperar Ah mas eu quero lucrar Então tá Entra depois Quem entrou lá em cima Olha o que aconteceu Perdeu aqui Depois fica frustrado Não adianta É 90% dos rompimentos São totalmente falso Isso aqui no gráfico Eu estou utilizando Uma hora Tem muitos que utilizam O gráfico de 30 15 minutos Então cada um utiliza O gráfico que quiser Eu utilizo de uma hora Porque eu gosto de fazer o que Trade mais longos Eu não gosto de fazer trade Que sejam curtos Porque trades curtos É muito arriscado De você ser estopado E perder dinheiro E eu não uso stop Eu só acompanho o mercado Só isso que eu faço E notícias É o que tem que fazer Se você quer investir em Baby Dogecoin Aprender a acompanhar notícias E aprender a acompanhar o token E saber os pontos de entrada e saída Que são suportes e resistência Assim você faz seus lucros Aumentar muito Enquanto os mãos da alface estão chorando A gente está enchendo o bolso Eu já falei isso umas 50 mil vezes aqui E depois não adianta chorar Não adianta chorar Que assim a gente vai levar o dinheiro de vocês Porque quando estão chorando Compra lá no topo Olha aqui Cai aqui Já era A gente compra aqui de novo Lucra aqui de novo E vai lucrando E vai lucrando Até eu mexendo em minha linha aqui Deixa eu arrumar aqui E vai só lucrando Olha aqui E aí os caras vão lá chorar de novo E a gente vai lucrar de novo É assim que acontece Não existe O mercado não é para qualquer um Tem que estudar Então aqui O Certi Que pessoal Emitiu isso aqui Que está tudo seguro Que há segurança assim No Baby Doge Então a Certi Ela não vai botar A sua empresa Para fazer uma certificação De um projeto E fazer a sua empresa Perder notoriedade no mercado A Certi Do CoinMarketCap E liquidez E aí fica Com aqueles toque na mão Já falei sobre isso Aqui no canal E outra coisa Se você está entrando no mercado Achando que vai ficar rico Do dia para a noite Pode esquecer galera Aqui tem que estudar muito E ter paciência Então olha aqui Certificador Certi Certificou o BNB O BNB Está vendo isso aqui BNB O Shiba Vários outros Criptomoedas Galera Você acha que eles iam jogar Seu nome no fogo Por causa de um token só Não é assim galera O Certi Está aqui Para dar uma segurança Para os investidores E isso aqui se levantou Por que? Por causa dessas queimas Que não sei de onde Tiraram essa ideia Que está saindo de carteira Que é a carteira Que é a carteira do desenvolvedor Não sei de onde saiu isso daí Não sei de onde saiu isso daí Mas comente aí Se vocês sabem Porque eu não sei mesmo Olha aqui galera Tanto de projeto Que a Certi Que certifica Olha isso aqui Terra Luna é scan Então Polygon é scan Shiba é scan Pancake swap É scan também Sandbox é scan Eu não sei de onde tiram Que uma certificadora Grande dessa Vai jogar o nome dela no lixo Por causa de um meme Aí galera É bom estudar um pouco mesmo Então esse era o vídeo Só para vocês ficarem alerta Em notícias falsas Primeiramente Vocês tem que estudar O mercado Quando vocês verem Uma notícia Principalmente Certificada O que se trata Essa notícia Não acreditar Na primeira notícia Que você ouvir Você tem que primeiro Averiguar Averiguar O que está acontecendo Então eu vou ficando Aqui com esse vídeo Pessoal É isso aí Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho